Música Bem-vindos ao Mobile Legends! Os inimigos chegarão ao campo de batalha em 5 segundos. Acabe com eles! Chapas a caminho! Música Piraleza, eu tenho pés Empilhei, empilhei Três em três, de três em três Signo tá na minha fez Mas não vem quanto tem Quando perde é uma fez Incestei Horasco pra eu nunca errei Oh, 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 oh Você duvidou de longe Oh, 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 oh Você duvidou eu fiz melhor Oh, 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 oh Não tem um espírito, pode falar que eu sou livre e eu vivo Não fiz remboot, eu não sou nenhum livro Se você achava, você tava iludido O excesso mais uma Você tá fudido Já acabei E aí, oh, 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 oh Quando você não chega lá E aí, oh, 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 oh E aí, oh, 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 oh E aí, oh, 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 oh E aí, oh, 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 oh Foi difícil eu sei Quanto que eu batalhei Quando eu me deparei Com aquilo que eu não venci Eu me machuquei Mas eu já recuperei Eu transformei tudo na fé No momento em que eu perdi Entre estica, é lenta Como cai, é estiloso Ela tira, nos tenta A partida já é nós Na fatiga, nos esquenta A bola é venenosa Não tem zica, só sorte Previsão tá calorosa Vira laser, não tem pés Me empilhei, empilhei Três em três, de três em três Signo tá na minha face Mas não vem quanto tem Quando pede é uma fez E cês tem Horóscopo eu nunca errei Duvidou de longe Duvidou eu fiz melhor Oh 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 Vim te pedir uma música Nas últimas, baby, eu tô só o pó Eu sou sino, quei subindo Será que cê quer tá comigo? O esporte meu melhor amigo A cor do cabelo eu queimo é um fino Não tem um espírito, pode falar que eu sou livre Eu vivo, não fiz grave porque eu não sou nenhum livro Se você achava, cê tava iludido Lissesso mais uma, você tá fudido Já acabei, é Ponto cê não chega lá Vida, vida O de longe eu vou mandar Pegou a fumaça aqui no ar Deixa ela lentamente se esticar Estica é lenta Cai é estiloso Tira nos tenta A partida já é nossa Na fadiga nos quenta Bola é venenosa Não tem zica, só sorte Previsão tá calorosa Viralézia, não tem pés Empilhei, empilhei Três em três, de três em três Signo tá na minha face Mas não vem quanto tem Enquanto perde é uma fez Incestai, incestai Horóscopo eu não tá Junto de longe, parece um monge Que ninguém te adessa